Pessoal, agora a gente vai ver o que são pontos de valor. Então olha só, pega aqui o Black Book, a gente está na página 203. Então, pontos de valor é aquilo que a pessoa valoriza. Então imagina o seguinte, imagina que você tem um consumidor e esse consumidor já valoriza algumas coisas. Por exemplo, valoriza a economia, valoriza status, exclusividade, valoriza durabilidade, valoriza família, valoriza, por exemplo, romance. Então, quando você tem um ponto de valor, você vai conectar a sua marca àquilo que ele já valoriza. E é muito simples a gente pensar nisso. Por exemplo, quando a gente pensa em marca de cigarro, lembra das propagandas de marca de cigarro? Lembra que Free, a marca Free, ela era o quê? Era uma marca que se conectava com pessoas que valorizavam liberdade e eram mais jovens. Malboro já se conectava com homens que já eram mais de 30, 40, 50 anos, com até 40, 40 anos, 45 mais ou menos, e que valorizavam o quê? Virilidade, aquela coisa da vida do campo, aquela solidão. Só que Hollywood valorizava outra coisa. Já era aquela vida de aventura, viagens. Então, cada marca de cigarro, que era a mesma coisa na realidade, o produto era igual, só que cada uma acabava explorando ou chegando num público diferente, daquilo que ele valorizava. Então, quando a gente fala de pontos de valor, é justamente isso aqui que eu estou falando. Quer dizer, você ter os pontos de valor do seu consumidor, do seu público, para que você conecte a sua marca àquilo que ele já valoriza. Lembra que a gente está falando de preço e valor. Então, se você conecta a sua marca a algo que ele já valoriza, com isso você já aumenta a possibilidade de preço. Por quê? Porque você já aumentou a possibilidade de valor. Isso que é pontos de valor. Se você não conhece o teu público, obviamente, você não vai conseguir saber o que ele valoriza. Então, você tem que conhecer o teu público. Você tem que saber exatamente quais são as dores dele. Tem que saber exatamente quais são os medos. Guarda uma coisa, você tem que saber quais são as dores, quais são os sonhos, quais são os medos e qual é o nível de consciência dele. O que ele sabe sobre a tua indústria, sobre o teu negócio, para que a partir daí você consiga ter uma comunicação melhor e conecte ele com aquilo que ele já valoriza, para que você já naturalmente aumente o valor percebido da sua marca, do seu produto ou serviço, a visão dele. Daí você consegue cobrar um preço muito maior.